Então tudo que a gente quer, que a gente quer modelar que não existe, que já não tem uma família pronta, ou a gente não sabe como fazer direito, ou a gente quer modelar num plano diferente, a gente tem como modelar no próprio lugar, quando a gente quer fazer uma coisa diferente do que a gente está acostumado. Então o que a gente pode fazer? Aqui em arquitetura nós temos componente, place, então eu posso inserir um componente qualquer da minha biblioteca, então se eu botar place, ou ele vai vir aqui os componentes genéricos que eu tenho, que são o carro, os elementos de entourage que a gente baixou, eu poderia carregar outra família, e aí eu tenho essa opção do model em place, Model em place é basicamente eu criar um componente para o meu modelo, eu posso designar o tipo de componente que ele é, se é uma porta, um pilar, se é um forro, mobiliário, ou eu posso simplesmente fazer uma massa genérica, botar um messing, ok? A gente pode fazer daquela forma que está ali, botar walls, é uma extensão daquela parede, aí posso dar um nome, por exemplo, marquise, ou a borda da janela, posso botar um nome qualquer, é só para eu conseguir identificar esse elemento de novo. E agora ele está esperando eu fazer o meu desenho, desenhar em cima da parede, ou fazer um volume, o que quer que seja. A primeira coisa que eu posso fazer é determinar o meu plano de trabalho, e colocar o meu plano de trabalho naquela parede. Então, aqui na aba de criação, eu tenho set, e aí eu posso selecionar o Pica Plane, eu poderia selecionar da lista, mas como eu quero trabalhar na vertical, eu quero trabalhar a partir da parede, eu vou botar Pica Plane, ok, e agora eu vou botar o meu mouse até encontrar esse plano da parede aqui. Então, no momento eu estou trabalhando em cima deste plano, ok? E aí eu vou desenhar aquele elemento, vou pedir uma extrusão, e eu estou desenhando em 2D, como a gente fez o desenho da parede, como a gente tem feito a maioria das criações dentro do Revit. E aí eu vou fazer o meu desenho aqui, vou selecionar ali o offset, acho que 10 centímetros de espessura está o suficiente, uma cópia, tab para ele pegar a cadeia, e ele fez uma linha interna e uma linha externa, então eu tenho o começo daquele elemento, tá? E eu posso dar, ok, e ele fez uma extrusão com 300 centímetros de altura, eu posso regular isso aqui com 30 centímetros, por exemplo, tá? Se eu pedir a minha perspectiva ali, vou baixar um pouquinho essa caixa de corte, vou ter que dar finish model antes, ele faz esse elemento, tá? E aí eu posso editar ele, selecionar material, posso fazer, né? Botar ali, ó, material, pintura branca, ou concreto, ou alvenaria, posso configurar da maneira que eu achar melhor. Ok. Aí se eu quiser realmente fazer ele inclinadinho, eu posso fazer um slice nele, eu posso modificar, vamos ver como é que eu poderia fazer isso aqui. Ok. Poderia fazer... Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui antes. Aumentar para 50. E aí eu vou dar um novo plano aqui. E eu vou dar um void form, void extrusion. E eu vou desenhar, então, a inclinação que eu gostaria que isso aqui tivesse, tá? Totalmente empírico isso aqui, não peguei a medida certinho, poderia pegar a medida lá do nosso projeto, mas eu fiz um triângulo aqui, ó, para eu recortar esse elemento com aquela inclinação que a gente tem no projeto. Do ok. Ele fez um void, posso reduzir isso aqui para 100, por exemplo. E ele recorta aquele elemento, tá? Então eu fiz um model in place, editei, né? Fiz dois elementos aqui. Uma extrusão normal. A partir da parede, eu selecionei o plano de trabalho e selecionei a parede. E depois eu pedi um vazio e selecionei o plano de trabalho da lateral aqui para eu desenhar esse triângulo e crescer o vazio para lá. E aí eu tenho aquele elemento, né? Que o nosso projeto, que foi projetado lá. Ah, errei a inclinação, achei que ficou muito grosso, eu posso sempre selecionar esse elemento, editar e voltar a trabalhar ele, a modificar qualquer coisa que eu ache necessário.